A gente está aqui com os alemães. Vamos saber como é que eles vão celebrar esse título. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. Obrigado, Brasil. O Alemão Dizendo está maluco com esse título, que é uma grande alegria, que é mágico, e que é o quarto troféu da Alemanha, que agora está perto do Brasil, né? E como você vai celebrar hoje? E quem sabe o que fazer, está agradecendo muito ao Brasil, a recepção dos brasileiros, e vai comemorar de uma maneira bem alemã, bebendo bastante essa noite. Vamos deixar com a festa dele. Obrigado, Brasil.